Salve e salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Pixaldita, vamos falar do Newcastle. Cara, o Newcastle aí meio que no dilema, né? Sobosla e o Madison vai vender o Bruno Guimarães. Impossible. Nessa janela eu acho impossível, né? E também vamos falar aí do McTominay, né? Que é um antigo desejo aí do Eddie Howey. E cara, o McTominay, ele tem alguns trejeitos, trejeitos, como fala aqui em Fortaleza, trejeitos. Que o Newcastle gosta muito, né? Por isso, cara, é que toda vez que sai especulação aí do... do... do Neymar no Newcastle, eu fico assim, mano... Guimarães, relaxa, meio esquisito. Mas enfim, saiu aí ontem que o Liverpool e o Barcelona vão estar de olho no Bruno Guimarães. Não, o Barcelona, esqueça, né? O Barcelona... Gente, ó, se o Newcastle for, ó, vamos vender Bruno Guimarães. Como eles falam lá, o Bruno Guimarães. Vamos vender Bruno Guimarães. Vocês acham que o Newcastle hoje vai pedir quanto por ele? Eu chuto umas 80 milhões de libras por baixo. Já tem 3 anos de contrato. E aqui, ó, o Newcastle quer oferecer um novo acordo. Meus amigos, o Newcastle vai oferecer um novo acordo, vai... vai oferecer um novo acordo, vai botar um salário imoral pra ele. Por quê? Porque o Newcastle sabe jogadores como o Bruno Guimarães e poucos por aí. Olha, poucos não, meus amigos. Pouquíssimos. E o Ed Howe sabe. Eu lembro de uma entrevista dele, que ele falou assim, é... Jogadores como o Bruno Guimarães não dão em árvores. É difícil ter outro. Então, essas especulações de livre pro Barcelona aí, pra essa janela, eu nem... Mano, é aquela coisa. Todo mundo capaz de sonhar. O Newcastle acabou de classificar pra Champions. Tá aí numa fase maravilhosa. Vai contratar, vai montar um elenco muito bom. Aí vamos vender, talvez, um dos principais jogadores. Pelo amor de Deus, né, gente? Os caras... eu fico legal com a torcida do... principalmente a torcida do Barcelona. Os caras se iludem. É, vamos contratar o Bruno Guimarães. Não vai. Não vai. E o Liverpool não vai também. O Liverpool é caro demais. Por que vocês acham o Liverpool tá atrás aí de Manu Cunê? Que é frente ao Rã? São opções mais realistas e mais baratas. E o Newcastle tem que oferecer uma renovação pro Bruno Guimarães e dar um salário bom pra ele. Salário bom. E, cara, mais DC tem mais três anos de contrato. É assim que o futebol funciona. Você tem que premiar a temporada que ele fez. Aliás, temporada não. Um ano e meio imoral. Aura, 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 aura. Então, cara, se... Mano, se você não renova com o Bruno Guimarães nessa janela, você perde o jogador. Porque o jogador fala assim, porra, joguei tanto, cara. Esses caras não vão me dar uma valorização salarial. O futebol funciona assim, gente. Se o Newcastle não renovar com ele, não oferecer um acordo bom pra ele nesse verão, aí sim, meio de 2024, eu começo a comprar a ideia que o Newcastle pode vender ele e que ele até pode, ó, forçar a saída. Não se engana, gente. Essas especulações que o Liverpool tá de olho, que o Barcelona tá de olho, já é o empresário vazando, vazando. Pra quê? Pra forçar a mão do Newcastle a oferecer uma renovação boa. A gente sabe como o futebol funciona. Uma coisa vaza porque alguém quer que ela vaze. Nunca se esqueçam disso, meus amigos. Soboslai, ó. Teve conversas entre a agência dele, os empresários deles, e o Newcastle, né? Soboslai continua sendo um alvo dos Megpis. 70 milhões de euros a cláusula, mas o salário não vai ser um problema, meu amigo. Os caras da Arábia Saudita tão oferecendo 200 milhões de euros por dois anos, por causa de 35 anos. O que é uma multa de 70 milhões de euros, né, meu amigo? Nada, né? Mas, interesse em Madison continua. E o Andil Possible. É open-end, tá? A corrida tá aberta. Eu entendo, eu entendo o dilema do Newcastle. O Soboslai é um talento, jogou muito a temporada dele, é imoral. O cara, de certas métricas aí de criatividade, ele é um dos melhores jogadores da Alemanha. Só que tem o Madison. E o Madison é o quê? Jogador pronto. Premier League ready. O Newcastle sabe o que esperar do Madison. E aí, outra coisa, o Madison talvez seja até mais barato do que o Soboslai. Obviamente, o Madison é um pouco mais velho. Mas o Newcastle sabe que o Madison é o jogador mais pronto. Já adaptado à liga. O Soboslai, o pessoal sabe. Ele demorou um tempo pra se adaptar à Bundesliga. Mas, obviamente, hoje, ele é o jogador mais pronto, mais velho, mais experiente. Ele é muito novinho quando ele chega na Bundesliga e passa a adaptar. Talvez não demore tanto na Premier League. Mas o Newcastle fica. Porra. Eu tenho aqui um cara pronto. Tal. Entende? Como funciona? Então, é basicamente isso. Entendeu? Agora, eu acho o Soboslai, cara, porque o Newcastle, do jeito que eles gostam de jogar, um cara muito bom, que traz uma versatilidade incrível. Pode jogar no meio campo. Pode jogar numa ponta direita. Pode jogar no 4-2-3-1. Se o Ed Howie quiser colocar uma flexibilidade tática, ele cai muito bem no 4-4-2, no 4-2-3-1. O Soboslai é muito bom jogador. Novamente, eu cito. Quando ele sai do Salzburg e vai pro Leipzig, é o mesmo nível de hype de um tal de Haaland. O problema é que a adaptação dele na Bundesliga foi delicada no começo. Também teve umas lesões. Mas esse ano... Jogou demais. Jogou demais. Ai, ai, ai mesmo. Entendeu? E, cara, tecnicamente com a bola, ele é diferenciado. Esse húngaro aqui, ele... Ele é diferenciado. Esse maluco aqui, entendeu? Então, cara, se contratar ele aí... Ele é o Madison... É difícil pra mim falar... Ah, eu prefiro esse. Porque... É aquela coisa. Você já contratar um jogador pronto de Premier League tem seu valor. Os caras contratam o Messi e falam... Eu já sei exatamente o que esperar desse maluco. Ai, o Soboslai tem um período de adaptação. Você já tem um Gordon que ainda tá se adaptando a esse nível mais de demanda do Newcastle. Eu entendo, talvez, esse dilema do Newcastle. Mas o Soboslai seria uma excelente contratação, seria. Ó, o McTominion continua na lista do Newcastle. Ele é apreciado pelo Ed Howe, que já queria ele em janeiro. E o Knight não fez nenhuma decisão ainda. Depende também dos planos do Eric Ten Hag. Velho, o McTominion, com certeza, é uma das opções que o Newcastle tem pra contratar um primeiro volante pra liberar o Bruno Guimarães. É uma das coisas que eles querem fazer. Eles querem trazer essa versatilidade tática. Porque eles sabem que o Bruno Guimarães, como um todo campista, avançando, subindo mais, pode ser um diferencial. Apesar de ele ter jogado muita bola de primeiro volante. E o Ed Howe quer um perfil quem? Atleta, marcador, intenso, jovem, forte fisicamente, McTominion. Só não gosto do McTominion tecnicamente. Eu acho ele meio limitadão. Entendeu? Acho meio limitadão. Agora, num sistema certo, eu acho que tem opções melhores no mercado. Eu acho. Entendeu? Eu acho mesmo que tem opções melhores no mercado. É... Deixa eu pensar aqui. Cara, o Gart no Newcastle cairia muito bem pra esse papel. Hum... O Manu Kone, se ele quisesse realmente ser o livre pra eu estar de olho. Deixa eu pensar aqui, cara. É difícil de pensar de cabeça aqui. Eu acho que o Lávia... O Manu Kone, o Manu Kone, o Manu Kone, o Manu Kone, eu acho que não tá pronto ainda. Eu acho que tem opções melhores no mercado. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.